Aldo Rebelo, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, em visita aos Estados Unidos, compondo a delegação da presidente Dilma Rousseff. Tratamos do tema de Ciência, Tecnologia e Inovação, numa viagem anterior, que preparou a visita da Presidente da República. Escolhemos com os nossos parceiros norte-americanos os temas de interesse bilateral na área de biotecnologia, de segurança cibernética e espacial, produção, conservação e distribuição de energia, entre outros temas que, naturalmente, foram escolhidos pelos parceiros para a ampliação, porque em alguns já há uma cooperação em curso, e o aprofundamento. E acho que isso tem como objetivo melhorar a competitividade da economia brasileira, elevar o nível da nossa ciência básica e propiciar aos estudantes e aos pesquisadores brasileiros novas oportunidades de ampliação e de atualização dos seus conhecimentos. O que você vai falar sobre a possibilidade de levar centros de pesquisa em tecnologia para o Brasil? O Brasil é um dos principais mercados do mundo para todas as grandes empresas norte-americanas de tecnologia da informação. E nós precisamos receber uma contrapartida significativa em troca da presença dessas empresas no nosso mercado, atendendo a demanda dos nossos consumidores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E uma contrapartida importante é a presença de centros de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas no Brasil para gerar não apenas oportunidade para os nossos pesquisadores, mas gerar também empregos de alta tecnologia no Brasil. E acho que essa deve ser não apenas uma pauta, mas quase que uma condição para a nossa cooperação nessa área com essas grandes empresas aqui nos Estados Unidos.